Em razão do feriado prolongado, nós procuramos a Secretaria de Saúde para atentar a população sobre os cuidados com algumas doenças no período do Carnaval. A gente pede para eles terem consciência, mantendo hidratado, usar camisinha para estar evitando as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS, hepatite e sífilis. E como esse mês também é o mês que se comemora a prevenção do câncer, esse pessoal que vai estar nadando, está sempre usando protetor solar, uso de chapéu, boné e óculos para estar se prevenindo do sol. E outra coisa, se for bebê, não dirigir. Carolina Silveira, referência em captação de doadores de sangue na região, alertou sobre a falta de sangue O negativo no Hemominas e pediu para que as pessoas redobrem a atenção no trânsito durante o feriado. O Hemominas está passando por um período de falta de sangue O negativo. E nesse período de festa, no feriado prolongado, pode acontecer acidentes, né? E o pessoal poder vir a utilizar o sangue e no momento não tem. A gente está chamando a atenção para o pessoal ir fazer a doação, os pacientes que são negativos, né? E o pessoal ter mais responsabilidade na estrada, menos imprudência, nesse período do feriado. Certo. E quais as pessoas que podem doar, Rosângela? Então, de rotina tem algumas mudanças, né? Que a Carol pode até falar depois. Mas as pessoas têm que estar com a saúde em dia, né? Uma saúde boa. Ter mais de 16 anos até 60 anos, 69 anos. Até 60 anos são pessoas que já estão, né? Que queiram doar. De 60 a 69 anos, são pessoas que já estão doando há vários anos, né? Já tem costume de fazer essa doação. De 16 a 18, são adolescentes que podem doar desde que tenha o responsável ou os pais, né? Autorizando. Como que é feita essa doação? Mulheres de 3 em 3 meses, né? Homens de 2 em 2 meses. Uso de medicamento. Tem alguns medicamentos que não são o ideal e não podem ser com doação. Hipertensos. Podem doar? Pode. Desde que não estejam fazendo uso de beta-bloqueador. O que é um beta-bloqueador? É um propanolol, um atenolol, né? Uma dica só. Uso de ansiolítico, né? Tem algumas pessoas que usam, então tem que suspender esse medicamento. Outra novidade que acontece, as pessoas que fazem botox, tem que ter um ano de tempo do botox. Pessoas que têm hepatites, AIDS, né? Que têm essas doenças, essas infecções, né? 6 meses. Essas pessoas que têm infecções sexualmente transmissíveis não podem doar, né? E uma dica, né, Carol? Quando fez cirurgia, né? Dá um tempo de 6 meses, né? 6 meses. Quando fez alguma cirurgia, esperar 6 meses. É tratamento dentário também. Tem que olhar o que está fazendo, porque no momento impede também. As vacinas também, né? Do COVID. Tem que... E a gente está sempre aqui explicando, né? Orientando os voluntários, né? A doador. E aí a gente olha cada caso, a gente avalia, né? Para ver se já que está hábito a doar. Porque tem várias coisinhas. Se a gente for ficar aqui falando, não dá para explicar tudo. Mas os que chamam mais atenção são esses, assim. Certo. Carolina, então, se tiver algum doador que queira ir até o Emominas, como que ela deve proceder? Deve vir aqui na Secretaria de Saúde primeiro? Isso. Aí é procurar a gente aqui na Secretaria de Saúde, né? Na Praça Velhinho de Queiroz. No segundo andar. Ou no telefone. É o 3371-9252. E aí a gente explica e orienta certinho. A Prefeitura disponibilizou o veículo, que vai só para a doação de sangue mesmo. E volta. Acabou lá, já vem embora. E a gente está indo toda semana, ou uma semana sim, outra não. E aí, às vezes, também, a família junta um pessoal para ir. A gente disponibiliza o veículo também, a Prefeitura. Porque a gente está tendo utilizado bastante. O pessoal de Pui utiliza aqui em Pui e em Passos também. Certo. E você disse que o O negativo está em falta, mas os oadores que tiverem outro tipo de sangue também podem ir doar. Sim, também podem. No momento, a gente está priorizando o O negativo para prevenir de não faltar. Mas todos são bem-vindos. Toda doação é bem-vinda. Então, é isso, não é, Rosângela? Aproveitar este feriado, tentar evitar beber e dirigir para tentar evitar o acidente. E não ser preciso, então, de receber o sangue que já está em falta. Vamos aí. A dica do sangue, as orientações que a Carol fez. E também quanto às orientações do carnaval. Os foliões que gostam de aproveitar, as festas. Vamos fazer as nossas prevenções que têm que ser feitas. Aumentou muito o número de pacientes com sífilis. Nós estamos aí em uma batalha. Não só Pui, mas como todos os municípios de Minas Gerais, a gente sabe disso. Então, vamos aí prevenir com as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E também as hepatites. Protetor solar, que a Rosilene falou, porque a gente está em um mês de prevenção de câncer, de pele, de câncer, enfim. E é isso. Eu acho que a gente tem que ter mais consciência. E também quanto à doação de sangue. A gente está usando muito sangue. Quando uma pessoa faz o uso de uma bolsa, nós temos que pagar quatro bolsas. Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência. Eu acho que a Carol falou o que tinha. E a gente está aqui, na Praça Doutora Velhino de Queiroz, 75. Na Vigilância em Saúde, que é o segundo andar. É a nossa referência da doação de sangue. Lembrando que o sangue é o negativo, ele é universal. Ele doa para todos, mas ele recebe só dele mesmo. E nesse momento que estamos passando com ele em falta, né? Seria bom a gente conscientizar, né? E todo mundo que é o negativo, né? Fazer a doação. E os outros também. Porque a gente sempre está precisando da ajuda de todo mundo.